Caixa, acabei clicando aqui no passe sem querer Vamos ver tropinha, cliquei nas caixas E olha só, as caixas estão Olá seus incríveis, eu sou o Sandy E hoje está começando mais um vídeo de Free Fire Aqui no canal do Sandy Clash, tropinha No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês Como a gente vai comprar as caixas da loja do Free Fire por ouro Tropinha, não é pro diamante, tá bom? A gente vai comprar todas as caixas da loja usando ouro Então basicamente vai ser de graça Porque todo mundo consegue ouro no Free Fire Então a gente vai comprar as caixas aqui da nossa loja Usando o nosso ouro tropinha E isso só vai funcionar através de um passo a passo Que dá certo, é um passo a passo aí que você pode fazer na sua conta, tá bom? Não tem problema nenhum Esse passo a passo é muito rápido tropinha Bem rápido mesmo, muito simples E todo mundo vai conseguir fazer o passo a passo na conta Então hoje o vídeo tropinha está muito top E eu já quero pedir logo aqui no começo do vídeo Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva aí no canal E se não for pedir muito, deixa o seu likezão no vídeo O seu likezão vai ajudar muito o vídeo E além de tudo, eu vou ficar muito feliz Quase eu já ia me esquecendo tropinha Pra você que ainda não sabe Eu estou sorteando uma conta aqui no canal Que conta essa? É a minha conta principal tropinha É essa conta aqui mesmo que vocês estão vendo Essa conta é uma conta super gemada Tem muitas coisas aqui nessa conta tropinha Vou mostrar pra vocês quantos passes de Elite tem nessa conta atualizado E dá uma olhada Tem vários passes de Elite atualizado Eu atualizei alguns passes antigos Mas não está mostrando aqui Não sei porquê Mas aqui você já consegue ver a quantidade de passes atualizado É muito passes de Elite Eu acabei de atualizar esse passe aqui novo, tá bom? Que vai acabar, vai chegar um novo Acho que daqui dois dias vai chegar um novo passe aí E tenho que completar as missões bem rápido Pra conseguir completar o passe, né tropinha? Então, pra você que quer participar desse sorteio Tropinha, é muito simples Você só precisa baixar o aplicativo Quai Eu vou estar deixando o link de download aqui na descrição E também nos comentários fixado Tropinha Abaixe o Quai e você já está participando do sorteio E usem esse código lá no Quai Tropinha Fez isso, você já está participando do sorteio Quando 100 pessoas abaixar o aplicativo Quai Eu vou abrir uma live aqui no canal E vou sortear ao vivo aqui a minha conta Então não perca tempo Pausa o vídeo Corre, abaixe o Quai Usem esse código E volta aqui pro vídeo Agora sim, vamos para o passo a passo Lembrando Esse passo a passo você pode fazer tranquilamente na sua conta Que você não vai ter nenhum problema, tá bom? Esse passo a passo é muito simples E bem rápido Então primeiro de tudo a gente precisa abrir a nossa configuração aqui do jogo E a gente vai trocar o nosso idioma para o idioma em inglês, tá bom? Se o seu idioma está em português Você vai selecionar aqui o idioma em inglês E vai fechar o seu jogo e vai entrar novamente Quando você entrar o seu jogo vai estar no idioma em inglês Assim como o meu Certo? Agora tropinha a gente precisa girar três vezes na sorte royale aqui, né? Na ouro royale três vezes Então vamos estar girando aqui três vezes Pode girar com o ticket da ouro royale ou com ouro Isso não importa Eu vou girar aqui com um ticket da ouro royale Apenas três vezes, tá bom? Não pode ser nem mais e nem menos Tem que ser três vezes apenas Se está carregando aqui Vamos girar aqui uma vez Clicar na caixa Agora aqui pela segunda vez E agora pela última vez Pela terceira vez Agora a gente vai fechar aqui, tá bom? A nossa sorte royale Vocês fecham Agora a gente vai formar um squad, tá bom? Pode ser em qualquer modo de jogo, tá bom? Eu vou formar aqui mesmo na partida ranqueada Um squad Pode fechar aqui a lista de amigos Agora a gente vem no chat aqui da nossa equipe Vem aqui no chat E vocês vão estar digitando, Tropinha Isso aqui que eu vou estar digitando, tá bom? Vamos clicar aqui em enviar a mensagem Vou estar colando aqui, tá bom? Colei, Tropinha Eu sei que vocês não vão conseguir estar copiando tudo certinho Porque algumas letras não tem no nosso teclado Então, Tropinha Eu vou estar deixando aqui na descrição Para vocês copiarem, tá bom? Para você conseguir copiar É só você entrar nesse vídeo pelo Chrome, Tropinha Lá no Chrome você consegue segurar aqui E copiar, tá bom? Aqui no YouTube você não consegue fazer isso Então entrar pelo Chrome, certo? Então vamos enviar aqui três vezes para o nosso chat Pela segunda vez E agora pela terceira vez Enviou três vezes O que vocês vão fazer, Tropinha? Vai clicar bastante vezes aqui em cima O jogo travou Isso é normal, tá bom? Vamos enviar aqui Na verdade, vamos estar clicando aqui bastante vezes Muito bem, pessoal Já clicamos aqui bastante vezes Quando você clicar bastante vezes também Você pode fechar aqui o seu chat, tá bom? Então você fecha aqui O jogo já trava, Tropinha É normal, tá bom? Não se preocupe Agora você vai sair aqui Do squad que você formou Então você sai do seu squad E lembrando Não pode chamar ninguém para o seu squad, tá bom? Então você fecha aqui O seu squad Agora você vai voltar para o idioma Em português, Tropinha Volta para o idioma em português Confirma aqui, tá bom? Você não precisa sair do seu jogo e voltar, tá bom? Não precisa fazer isso agora Agora o que a gente vai fazer É vai entrar na loja E vai comprar as caixas por ouro, Tropinha Então vamos lá Comprar as caixas por ouro Aqui no Free Fire Por ouro, Tropinha As caixas, ó Não é por diamante É por ouro Vamos fechar aqui A nossa configuração, tá bom? Eu disse, Tropinha Um passo a passo Bem rápido Muito facinho Eu tenho certeza Que todo mundo Vai conseguir fazer Esse passo a passo Tropinha Então vamos abrir A nossa loja Tropinha Vamos ver se esse passo a passo Realmente funciona Eu tenho certeza Que funciona Vamos clicar aqui na caixa Acabei clicando aqui no passo Sem querer Vamos ver, Tropinha Cliquei nas caixas E olha só As caixas estão custando 30 em ouro, Tropinha Essa caixa aqui do Ryu Também tem essa caixa aqui Custando 30 em ouro A caixa aqui de futebol Também está custando 30 em ouro, Tropinha Então o passo a passo Funciona, Tropinha Olha só que legal, Tropinha Realmente funcionou Agora é só a gente comprar É só você fazer o passo a passo Em sua conta E comprar aí todas as caixas Do Free Fire Por ouro, Tropinha Então eu vou ficar com o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá Eu fui! Tchau, tchau, tchau